Dez dos 15 aeroportos mais movimentados do país foram bem avaliados pelos passageiros. Viracopos, em Campinas, é considerado o melhor do Brasil. Wilson Toledo viaja de avião pelo menos uma vez por mês e diz que a infraestrutura dos aeroportos está melhor. Percebi que melhorou um pouco o conforto, tem mais espaço, tem mais áreas para descansar, isso melhorou bastante. O militar Astor Carvalho também viaja com frequência e elogia os terminais. Os voos estão no horário, a infraestrutura aeroportuária está boa, os aeroportos, Brasília, por exemplo, o aeroporto foi ampliado. Achamos que o passageiro está ganhando nesses últimos tempos. Essa impressão positiva sobre os aeroportos brasileiros foi compartilhada por mais de 13 mil passageiros ouvidos em uma pesquisa realizada pela Secretaria de Aviação Civil. Foram avaliados temas como tempo de espera nos guichês, facilidade para embarque e qualidade do atendimento. De acordo com a pesquisa, nos primeiros três meses desse ano, 10 dos 15 terminais avaliados tiveram notas acima de 4, numa escala de 1 a 5. O aeroporto mais bem avaliado foi o de Viracopos, em Campinas, seguido pelos terminais de Recife, Curitiba e Brasília. Para os passageiros, conforto na sala de embarque, limpeza, devolução eficiente de bagagens e cordialidade dos funcionários são os indicadores mais importantes. O aeroporto de Brasília foi o que obteve os melhores resultados em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, passando de 13º para 4º lugar entre os mais bem avaliados. A novidade para as pessoas que vêm do Centro-Oeste, Nordeste, acabou sendo Brasília, que se mobilizam nessa direção. E isso deu um nível de satisfação muito grande. Se considerar o aeroporto de Brasília, há três anos atrás, e considerar ele hoje, o choque, o impacto é muito grande. Ele é suntuoso internamente, ele é muito grande, seu ponto de vista físico, e isso impressiona. A lista completa com a avaliação dos aeroportos, você acessa no endereço que aparece aí na tela.